Alô, alô, ativo ouvinte, você aí que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio Atividade! E pra você que vai viajar, o tempo é bom, sujeito a amores impossíveis no final do vídeo Dia após dia, durante semanas, eu fiquei esperando pra te ver Há mais de um mês que eu espero uma chance, de me encontrar com você Seu cabelo eletrizado, sua boca de mel Não sei se veio da terra, ou se desceu do céu Eu não quero passar, um weekend com você Eu também Um weekend com você Eu só quero passar, um weekend com você Estranho de pé, estranho de espalho, estranho de luz Um weekend com você Estranho de pé, estranho de espalho, estranho de luz Primeiro eu passo um cavalo Depois eu vi dois bois Um ônibus, acendeu o farol Eu liguei o rádio, ela abriu a blusa, ela me deu um beijo Parei pra esticar A mãe dele não é pra estraere X, xim, café, xim, café, xim, café, xim, café, xim, café Quero passar, um weekend com você Seu cabelo eletrizado, seu cabelo eletrizado, sua boca de mel Um weekend com você Eu só quero passar, um weekend com você Estante de teto, estante de espalho, estante de luz Um e quem de conduzir Estante de teto, estante de espalho, estante de luz Batulha rodoviária a 500 metros Batulha rodoviária a 200 metros Eu desbloqueei o rádio lá, vi o vidro escurecer O guarda mandou parar Que chato! Blitz, estou comendo Ué, só temos instrumentos É rapaz, o que você faz? Tá vindo aonde, tá indo pra onde? Ê, o que você tem nessa bolsa? Qual é teu signo que te me torces? Tudo bem, pode ir Viajandão, hein? Quero passar Um e quem de conduzir Estante de teto, estante de espalho, estante de luz Quero passar um e quem de conduzir Estante de teto, estante de espalho, estante de luz Quero passar um e quem de conduzir Estante de teto, estante de espalho, estante de luz Quero passar um e quem de conduzir Estante de teto, estante de espalho, estante de luz Não, 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 não Quero passar um e quem de conduzir Estante de teto, estante de espalho, estante de luz Quero passar um e quem de conduzir Obrigado.